E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir O rap é Pantera e Imperadora, é um rap do Aomini e do Akashi Esses dois personagens são do Jukuroko no basquete A Pantera se referindo ao Aomini e o Imperador é o Akashi E esse rap é do canal do Okabe, mas tem o feat do Ishida Eu conheço todos os dois, eu conheço a voz dos dois O Okabe tem um estilo mais pesado Eu comparo a voz dele um pouco com a voz do TK Raps Eu não sei porque, eu sempre me recordo do TK Raps um pouco Não sei se é coisa minha assim E o Ishida tem um melódico bem sussurrado, eu gosto bastante dele Da voz dele, a voz dele é muito linda Gosto muito da voz dele Vamos ver como ficou esse rap aqui Ah, ele falou, o Ishida falou que nesse rap aqui a voz dele tá um pouco mais pesada Ele tipo, soltou a voz mais assim, mais pro alto Não vai ser tipo um melódico sussurrado Ele falou que a voz dele vai tá bem mais solta aqui E vamos ver como ficou Kuroko no basquete, eu assisti esse anime há pouco tempo Eu até prometi fazer uma análise aqui no canal desse anime Tô prometendo isso há um tempinho Eu vou tentar, o áudio eu vou fazer tipo os vídeos do canal Mugaki O áudio já tá gravado, eu só tenho que editar, tirar um tempo pra editar aquilo Eu vou tentar fazer essa semana ou na próxima, eu vou ver como que eu vou fazer aqui Mas eu gostei muito desse anime, é um anime incrível, eu recomendo demais esse anime Vocês vão gostar, mesmo que é um anime de basquete, assim, de esporte, assim Mas é muito legal o anime, vocês vão gostar muito Recomendo muito, vamos ver como ficou esse rap aí Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sininho Vamos ver como ficou em 3, 2, 1 E foi Rokab Rikida Vão Rikida Como quem me supera, eu sou imbatível Tudo que tem é a vitória nas mãos A velocidade e a brutalidade Criaram a pantera dessa geração E falharam ou tentaram enfrentar aquele com a tosse perfeita pra ser o melhor Me torno tão forte que minha presença te faz perceber que você é pior Eu tô dentro das ondas Sabe que eu sou superior Seu medo veio à tona Torno impossível aquele que vence, não surpreende, seu ego cai Contra nós não há nenhum que ser que não sentai A vitória me trouxe uma consequência Aos bons percebo que não tem emoção Na quadra você vê a nossa diferença Tô muito à frente E você no chão Agora sinto a presença da feira que entra na quadra pra poder ganhar O medo só cresce em mim, a partida em sua pressão só tem que aumentar Vida me triplar, não vá acompanhar, o seu destino é falhar Aos olhos da geração, eu sou como uma fera O mundo cai à minha volta Sentimento de revolta Dentro dessa quadra você vai ficar no chão O cachimbo O cachimbo O cachimbo O cachimbo Bóro para Daça a Yerakai Sué da Kaiso Bota a chuva O mais forte dessa quadra Porque aqui é minha selva Sué da Kaiso Sué da Kaiso Bota a chuva Bota a chuva A quadra é o império Que eu nasci pra imperar Eu sou absoluto Prodígio com potencial De ser o melhor do mundo Você cai em um segundo Eu entro na sua cabeça É ser meu lado obscuro Superioridade notória Desço seus joelhos Cravados no chão Olhos que podem prever o futuro quebrando esse seu ponto de visão Divisão, ascensão, dentro dessa quadra eu vou subjugar E eu sou o jogador perfeito que sonho em copiar Impera sua quadra, impera sua dor, impera geração, imperador Olho perfeito só sinta esse ardor, do chão do efeito perda de vigor Não é que vou ser relevante, não passam de figurantes Olho vermelho, vibrante, eu já decidi segurar Agora se apressando o imperio que entra na quadra pra poder ganhar O medo só cresce, meia parte da superioridade só tem de aumentar Tentar me driblar, não vai acompanhar tudo que bota essa dor Aos olhos da geração, eu sou o imperador O mundo cai à minha volta, sentimento de revolta Dentro dessa quadra você vai ficar no chão Presença que te corta, zona milagrosa E aqui não vamos parar, nossa geração O mais forte dessa quadra, porque aqui é minha selva O mais forte dessa quadra, porque aqui é minha selva A quadra é o império que eu nasci pra imperar Ficou muito foda Do jeito que eles colocaram as fases japonês O mais forte dessa mentira, porque aqui é minha selva O mais forte da gente lançou para poder ganhar O mais forte da vida, semessa O mais forte dessa quadra Porque aqui é minha selvagem A quadra é o império Que eu nasci pra imperar Como ele disse, ele soltou a voz dele Ficou diferente Porque do jeito que ele soltou a voz Ficou diferente do jeito que ele Geralmente canta Mas ficou muito perfeito também Ele só soltou um pouco Um pouco mais a voz Mas ficou perfeito do mesmo jeito Não perdeu o estilo dele Não perdeu o flow dele Mas ficou muito legal Principalmente o refrão Essa parte que eles colocaram As frases japonesas ficou muito legal O Okabe também A letra ficou perfeita Cada frase Cada referência que eles fizeram ao anime Ficou muito perfeito Eu não tenho nem muita coisa pra falar A única coisa que eu posso falar Ficou incrível o rap Parabéns tanto pro Okabe quanto pro Ishida As ozes ficaram perfeitas Ficou tudo perfeito A letra ficou perfeita também Uma das melhores letras que eu já ouvi Sobre Kuroko no basquete E eu acho que é isso que eu posso falar Não posso falar muita coisa Gostei muito do beat Da letra Principalmente do refrão O refrão foi a parte mais chamativa Pra mim Foi a parte mais que marcou Principalmente as frases Que eles usaram Tanto as frases Como as referências Que eles usaram Durante o rap Tanto no desenvolvimento do rap Pro refrão Ficou muito perfeito Gostei do jeito que o Okabe cantou E o Ishida Do novo jeito que ele cantou Porque geralmente ele canta mais calmo Ele tem um jeito mais calmo de cantar E aí ele precisou mais soltar a voz Como ele realmente disse e fez E ficou perfeito também Parabéns Tanto pro Okabe quanto pro Ishida Ficou perfeito os dois Okashida né Okashida Eu vou O Okabe De novo Eu não sei porque Toda vez que eu ouço a voz do Okabe Eu lembro um pouco do TK Raps Eu vou reagir Eu vou tentar fazer um 2 em 1 Vou reagir um rap do Okabe E um rap do TK Raps Eu vou dar uma comparada Eu vou reagir a dois raps Eu vou tentar fazer um 2 em 1 Com o Okabe E com o rap do TK Raps Pra ver o que que dá Porque eu quero comparar A voz dele é muito perfeita também Do Okabe De todos os dois na verdade Eu acho que é isso que eu tenho pra falar Ficou perfeito Várias referências ao anime assim Acho que vai ser um rap Que eu vou ouvir bastante também Eu acho que é isso que eu tenho pra falar O link do vídeo original Vai estar aí na descrição Se você ainda não conhece Nenhum dos dois canais Tanto do Okabe quanto do Ishida Dá uma passada lá Eu tenho certeza que você vai gostar muito Do Cepes Eles tem muito talento assim E vai lá Se inscreve se você gostar Dá seu like lá Que eu tenho certeza Tenho certeza que vocês vão amar O trabalho deles O link do grupo de Whatsapp Vai estar aí O link da página do Facebook Onde eu estou postando Se é que esses episódios de animes Aí está no primeiro comentário fixado E comenta aí Com as redes que vocês querem Que reage Ok Então foi isso Até o próximo Tchau